Olá, pessoal! Hoje eu quero gravar esse vídeo rapidinho só para te dar uma dica de leitura. Eu já falei sobre essa obra aqui em outras oportunidades, mas é uma obra que eu gosto muito e eu acho que todo estudante de Direito, toda pessoa que se preocupa com as ciências sociais também, deveria ler, que é A República de Platão. A República de Platão, eu mesmo já li várias vezes, eu tenho ela sempre comigo e toda vez que eu leio eu tenho uma reflexão nova e é o que a filosofia faz, ela nos abre a mente para novas reflexões. Eu acho que o estudante de Direito deveria ler mais filosofia, sociologia, tudo ligado ao pensamento das ciências sociais e especificamente em Platão, da República de Platão, eu tenho uma obra que eu escrevi algum tempo atrás, eu escrevi sobre as imagens da República de Platão, como Platão explica o conhecimento por meio de imagens. E tem uma imagem que você deve conhecer, eu já ouviu falar, que é justamente o mito da caverna, na alegoria da caverna, onde Platão explica a sua ideia de bem. Então, por isso eu gosto muito de Platão, da República de Platão, dessa obra aqui, ela traz diversas imagens para explicar determinadas coisas. Então, a metodologia platônica de explicar por meio de imagens, no exemplo da alegoria da caverna, ele explica a ideia de bem por meio do indivíduo que vai em busca da luz, em busca do sol. Eu acho que será muito proveitoso para você, se você puder ler mais filosofia. Vou ficando por aqui, forte abraço e até a próxima!